Desde 1999, no mercado de automóveis, a Via Brasil tem como missão comercializar veículos da mais alta qualidade, com atendimento exclusivo, através de uma equipe treinada e comprometida com os nossos princípios. Saiba mais no www.viabrasilautos.com.br Após o escândalo gerado por um vídeo na internet, no último dia 24, com uma agressão de uma professora da Escola Municipal Yoshiko Narita, contra uma criança de 3 anos, o pai da vítima fala com exclusividade a Folha. Alisson, como você ficou sabendo do caso? A diretoria entrou em contato comigo, pedindo para mim comparecer à creche, para falar do caso ocorrido. E aí, chegando lá, eles falaram que ia tomar as decisões que fossem precisas. Isso na quinta-feira? Isso na quinta-feira. E depois você foi na delegacia fazer o boletim de ocorrência? Só depois eu procurei saber o que eu poderia fazer, através da minha advogada, e ela me aconselhou ir na delegacia e registrar o BO. É a primeira vez que isso acontece com o seu filho? Que eu saiba sim, que eu saiba sim, é a primeira vez. Na escola, você tem alguma informação sobre outros casos parecidos? Através do site da Folha, eu fiquei sabendo por uma mãe, que ela falou que não é um fato isolado, que já aconteceu uma outra vez com o filho dela, que ela teve até que mudar de escola. Como que é o comportamento do seu filho em casa? Meu filho é uma criança normal, agitada, né, por ser já distinto dela, sadia. Normal. A professora envolvida no escândalo segue afastada pela Secretaria de Educação e Inclusão da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires. A professora envolvida no escândalo segue afastada pela Secretaria de Educação e Inclusão da Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires.